Vai acabar a manutenção assim Cê é louco, cara, cê é louco, cê é louco Assim, cala a boca Não Então cê vai ver Esse é o tal do LL Eu me lamento por isso Eu também, cara Já é muito tarde pra gente lutar Cabi, o cabi Vem aqui, seus privados ambulantes Vamos, pai Não, 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 não Achei vocês Ele tá vindo, ele tá vindo Todo mundo se preparando Mas cadê ele, cadê ele, cadê ele Cadê ele Surpresa Que surpresa, que eu não odiei ela Cês cala a boca, hein Piu, piu Vamos, gente Eu sou filho do gigante Astro Ai Não faz isso com ele Agora vai ser a seu fim Eles foram Você vai Socorro Socorro Eu não vou Deixar você matar ele Quem que me atacou? Ai, seu careca Surpresa Cala a boca Cês aí Mano, as cabeças de privada Tão ajudando a gente Ai E aí, seu careca Eu sou Não sou careca Agora você vai ver Ai Ele é um animal Que espécie que você é Seu bicho feio Ai 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 Morreu Ah, você para Mano O cara nem entendi Não vou nem falar Cala a boca Nossa Que ódio Eu disse pra calar a boca Hoje se pegou uma coisa Eu disse pra calar a boca Eu consigo ver através das paredes Meu bebê Meu filho Vocês pagarão por isso Vem, 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 vem Você nem pediu pra levar eu pro fé Saiba como é, né Ai Ai Socorro, galera Socorro, galera Socorro, galera Socorro, galera Galera, socorro Socorro Ai Te tiramos debaixo dos escombros Ah, mas sepa Obrigado